Fala galera, beleza? É o seguinte, hoje eu vou comprar todas as ofertas do nível estelar E quero mostrar pra vocês o novo baú do Clash Royale O que será que tem de frente nele? Vamos descobrir juntos, agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Já estou aqui no Clash Royale porque é o seguinte Hoje nós vamos comprar todas as ofertas do nível estelar Pra ver o que vem, inclusive no novo baú do Clash Royale Eu estou muito ansioso pra saber o que tem lá de novo Porque é um novo baú, né rapaziada? A gente não tem aí Pelo menos eu não quis estragar a surpresa e descobrir o que tinha lá dentro Eu quis trazer pra vocês aqui, já entrando e comprando Pra gente ver o que aparece nele Vamos lá então, vamos começar sem mais papagaiadas Vamos então para o momento de comprar as ofertas do nível estelar São quatro ofertas aqui, vamos comprar as ofertas Antes eu vou comprar aqui ó, tudo que tem na loja Eu sempre compro tudo que tem na loja Pra poder doar, agora ele transforma também em... Ah, aqui não, em estrelas Pra poder conseguir upar as cartas ali Para dourada, para skin dourada Então vamos lá, acho que agora é a hora rapaziada Vamos comprar as ofertas do nível estelar E eu quero só ver o que que vai rolar Bom, antes de tudo eu vou tirar aquele print básico Pra postar lá no Instagram, quem não conhece o Instagram ainda vai lá Segue lá no Instagram, porque tem muita coisa bacana lá pra vocês E tem uma novidade que vai acontecer Que vocês vão ficar sabendo primeiro lá no Instagram Beleza? Então vamos lá, vamos primeiro aqui Baú do Rei Lendário, mais 100 mil em ouro E mais um token indicado Um lendário, um F, um raro e um comum Partiu! É agora! Vamos lá! É isso aí rapaziada, processo completo Vamos então abrir o nosso baú do Rei Lendário 4.200 de ouro, 7 cartinhas Temos aqui porcos, porquinhos Vamos de porquinhos, né? Vamos de porquinhos Pra poder conseguir aí ouro extra Tem aqui bola de fogo 7 bolas de fogo, eu tô querendo botar lá no nível máximo Tá embaçado, mas a gente consegue Recrutas reais, beleza A carta que eu não tenho é no nível máximo ainda Agora tem aqui ó, opção de duas cartas Que eu tenho pra ir pro nível máximo Ou já está pra poder ir pro nível máximo Então é ouro, né? 3 cartinhas aqui ainda, vamos lá então Mais a mesma coisa, a mesma coisa Então, minhas cartas estão começando a ficar melhor, hein? Bom, agora eu tenho aí 23 lançadores Ou 23 barril de goblins O lançador eu vou deixar porque tem duas Vou colocar então barril de goblins Pra tentar colocar ela no nível máximo Quanto antes também E agora chegou aquele momento que vocês comentam Qual a carta lendária, quais as cartas lendárias Você acha que vai aparecer pra mim? Pra eu poder escolher Bruxa Sombria, Lenhador Bandida e Mago Elétrico Comenta aí, eu vou deixar coração E comentar em todo mundo Que ia acertar também, rapaziada Bora lá então Vamos lá então, partiu Agora é a hora da carta lendária Já foi, já foi, já foi Mago Elétrico e Lava Round Mano, Mago Elétrico e Lava Round Eu vou botar o meu Mago Elétrico, né? Mago Elétrico Uma cartinha Mago Elétrico Conseguimos aí um baú Bacana, gostei do baú Não achei ruim não E conseguimos aí muito toque Opa! Vamos revelando aí uma imagem Qual será o segredo por trás Dessas imagens Das ofertas do nível estelar Bom, vamos lá então Vamos comprar agora Esse outro baú do Relâmpago Mega baú do Relâmpago Eu vou deixar por enquanto Vamos comprar então O baú do Relâmpago Com dois tokens épicos Um token raro E 20 mil em ouro Partiu então Já foi É agora Compra realizada com sucesso Vamos lá então Agora é a hora Baú do Relâmpago Eu tenho 5 raios disponíveis Vamos lá Bárbaros Fornalha E também Tornado Tornadão Vai ser o primeiro Primeiro Hum, e agora, hein? Ai, ai, ai Vamos tentar aqui O raio na carta rara, né? Já tenho aqui No nível máximo Mais um raio nela Mini P.E.K.K.A. Aqui 200 pontos estelares Eu ganharia, né? Bom Vamos ver Cara, o Tornado meu Vai, vou deixar Tornado Porque eu não tenho no nível máximo Então, aria-te de batalha Agora também aria-te de batalha Beleza Vamos pensar Vamos de... Hum, caraca Vou de novo, vou de novo Tornado inferno Tornado inferno aqui Não tem Então Mais uma vez aqui nela Porquinhos reais Agora sim Acho que não deu pra mudar a carta Do jeito que eu queria Mas tá bom Não tem problema Ganhamos muito token E conseguimos ali Mais tokenzinhos Mais tokenzinhos E conseguimos Aqui embaixo não tem imagem É só lá em cima mesmo Vamos então comprar esse outro aqui Que é o token Raro E um token comum Mais 10 mil de ouro Somente Então bora lá Vamos comprar aqui Agora Processo realizado com sucesso Vamos lá então Compramos 10 mil em ouro Mais tokens aqui adquirido E agora sim Vamos para o Mega baú do relâmpago É agora Mega baú do relâmpago Mais 10 mil em ouro Mais um token comum Vamos abrir então juntos Eu não abri nenhum ainda Então eu quero saber o que vem aí Que que será que vai rolar Então rapaziada Bora lá Partiu É agora Processo realizado Vamos lá então Agora é hora de abrir Esse mega baú Olha que baú top Mano Muito top Esse mega baú Vou até tirar um print Aqui dele Porque meus amigos 7.128 de ouro Caraca É muito ouro É muito ouro Bom Deixa eu tirar um print dele aqui também Que eu vou usar lá na outra No meu instagram também 7 cartas Vamos lá Espírito de fogo Bombadeiro Porcos reais Bola de fogo Bola de fogo 140 bolas de fogo Vocês acham que eu vou trocar Não Não vou 3 cartinhas Barril de goblins Será que vem lendária também? 3 barril de goblins E vai vir lendária Vai vir lendária Dragão elétrico E agora a carta lendária Então comentem aí Qual carta lendária Vocês acham que vai vir E se eu devo usar O raio nela O dragão elétrico Eu adorei Carta que eu não tenho Nível bacana ainda Então vamos lá Carta lendária É agora Pra gente No novo Baú mega Olha Lava round É o mega baú Do relâmpago Mano Tem 8 raios pra usar Vou tirar aquele print aqui Basicão é claro E agora A gente vai Aí Escolher Quais as cartas Que a gente vai utilizar O relâmpago Mano Carta comum Eu já tenho Ok Cartas raras É muito difícil É Eu Caí justo A que eu não tenho Então Bola de fogo Por exemplo É uma Mas já veio Bola de fogo Então Tá tranquilo Barril de goblins Tá ok Tá ótimo Dragão elétrico Tá ótimo Acho que a gente vai trocar Então a carta lendária Olha que top Bandida Nível Nível É Terceira carta na bandida Vamos de novo na bandida Vamos ver se vem aí Eu queria lenhador Pra falar a verdade Mago de gelo Vamos mais uma vez aqui Tronco Tronco não Ainda não Lenhador Boa Lenhador 11 cartas do lenhador É isso que eu queria Acho que agora Acho que agora a gente tá ok Vamos ainda trocar os porquinhos Pra ver o que vem Mago Tá tranquilo É ouro extra também Vamos lá Temos três raios ainda Vamos ver o que vem ainda Torre de bombas Não E mini peca Tá Acho que é isso Acho que não vai dar Dá pra trocar mais uma vez ainda Foguetão Foguetão Não deu Ganhamos ouro extra E também Os pontos estelares Tá tranquilo Conseguimos aí Uma bela abertura De mega baú do relâmpago E revelamos aí a imagem É os bárbaros Os bárbaros fazendo pose De galanzão Ligeiros Os bárbaros ligeiros Estamos com 561.600 em ouro Mais 147.479 em estrelas Pra poder colocar as nossas cartas Em um nível de ouro Skins de ouro Né rapaziada Mas isso é pra um outro vídeo Manos Se vocês querem ver Eu colocando todas as minhas cartas Pra um nível de ouro Comenta aqui embaixo Que eu quero saber rapaziada Eu quero saber Porque eu vou trazer esse vídeo pra vocês Bom Pra não fechar aí Sem um game Vamos jogar então Agora Uma partida No nosso torneio global Rapaziada Bora lá então Torneio global Eu já joguei uma partida Ganhei uma partida Vamos lá então Acho que agora Partiu Batalha Tá na mão Vamos lá então Chegamos aí um US Do Legendary Skill Vamos lá então Temos aqui o nosso Nosso golem Golemzão Zica Da balada Tem Bebê Dragão Também Vamos colocar aqui a bruxa Hum X-Bow X-Bow Vamos ver se ele tem A versão com Se é que ele tem corredor Ou não Ainda não sabemos Ainda não sabemos Bom Ele botou bem defensivo ali A carta dele A gente vai ver aqui O que ele vai fazer Com isso Vamos ver Já colocou corredor Sabia que ele tinha corredor Vamos lá então Puxar aqui pra torre Pra dar mais complicação Pra ele Ele vai usar Bom Pra defesa A gente vai vendo aí Que ele vai usar Pra defesa Certeza Vou colocar aqui agora Nossa Mini P.E.K.K.A Pra poder ajudar Bebê Dragão aqui também Pra poder dar aquele dano Nas tropas ali Nessas Nesses Servícios aí Nessa horda Conseguimos nos segurar Conseguimos contra-atacar Se ele não der nada Ele vai tomar muito dano Duas batidas na Mini P.E.K.K.A Muito bom Muito bom mesmo Conseguimos uma boa vantagem O S do Legendary Skill Teve problemas Vamos tentar colocar aqui O coletor Vamos ver se o coletor Fica Ou se ele tem foguetão Será que ele tem foguetão Na versão dele? Ele tem aqui Um Bruxa Boa 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 Colocamos a bruxa ali Vamos ver se a gente consegue Destruir aqui Esse X-Bow Pra não bater ali Na nossa No nosso coletor Vamos ver se a gente consegue Pelo menos Segurar um pouquinho Segura um pouquinho Segura um pouquinho Seguramos um pouquinho Pra gerar um pouquinho De Elixir ali Acho que vai gerar dois Vamos puxar pro meio Agora vamos puxar pro meio Porque o nosso coletor Já foi mesmo Pelo menos a gente Dá aí o dano Pra não tomar Hum Tomamos uma? Acho que tomamos uma Mas tá ok Não tem problema não Tá ok Não tem problema não Tá tranquilo Vamos lá então Coloquei aqui meu golem Spark Mano Que deck é esse? Corredor X-Bow Cara Que loucura é essa? E ali agora Nosso bebê dragão Também por trás Vamos colocar agora Nosso foguetão ali Pra tentar acabar com ele Com o sparkão ali Já acabamos com o spark Já vai dando dano ali Com o meu bebê dragão Conseguimos Safar do bebê dragão Com o bebê dragão ali Deu muito bom Vamos preparar Nosso tornado Pra se precisar Afastar alguma coisa A gente afasta ali Já afastei Já afastei Conseguimos afastar ali Temos um dano Mil naquela torre Meus amigos É muito dano Vamos ver se a gente consegue Segurar aqui De alguma forma Olha 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 Tá Vou colocar aqui meu golem Desse lado Porque eu vou precisar Segurar Aqui Agora tenho que colocar aqui Minha mini peca Minha mini peca Agora também meu Nossa Ele tá atacando demais Tá desesperador A situação aqui Ele tá atacando pra caramba Acho que vamos conseguir segurar aqui Tá tranquilo Por enquanto tá ok Conseguimos deixar ali Nosso coletor na tela Vamos ver Vamos ver se ele vai colocar de novo Aquela spark Tem ali o A pequinha Dando muito dano ali No mega cavaleiro dele Vamos ver agora Se a gente consegue Dar dano ali Aquela Opa Bebê dragão Batendo ali Agora deu Agora deu bom Agora acho que deu bom Vamos ver o que vai dar Eu tenho ali o foguetão Também se precisar Tenho também O tornado Se precisar Vamos ver ali Se a gente consegue Segurar tudo isso aqui Tem o foguetão lá também Vamos ver se a gente consegue Dar o dano final Naquela torre Não tem jeito Já foi Aquela torre Não vai ficar de pé É um abraço Beijo negão Beijo negão Já foi Já foi Uma vitória pra gente Mais uma vitória pra gente E agora eu vou usar O meu novo emote O emote Do Fantasma Real Que eu ganhei Por eles terem tomado Os meus troféus lendários Mas é isso Muito bom Conseguimos a segunda vitória Segunda vitória aí Sem perder Coletar aqui 500 de ouro Tá show Qualquer recompensa É muito bem vinda Bom eu vou continuar Jogando meu torneio global Aqui E se vocês quiserem De repente Vai saber Imagina se a gente Se pega no torneio global Bom é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Essa vitória também E espero que vocês Deixem seu like Estou no seu like aí Representa aí nos likes Ajuda a galera Que tá trazendo O plástico real ainda Que é muito importante Então é isso Manos Tamo junto Não esquece aí De se inscrever no canal também Ativar o sininho E recomendar pra galera Que você curte Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau